. 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 O que você fez de bezerra aí? Meu amigo, eu vinha com garrote, as pernas curtas, boi muito bezerro, né? Um bezerro muito valente. Um bezerro muito valente, rei em duas cordas, meu amigo. Nós também só trazia dois cabos da rede rasgada. Cabo corajoso. Cabo corajoso da rede rasgada. Caboclo molho aqui, não trazia o bezerro não, meu amigo. Lá do São Luís pra cá, não com o Edu. Lá do São Luís, já disse que nós trazemos perto do ombro. Nós trazia no ombro, nós dois agarrados, uma puxada pro rabo, outra puxada pro azureiro e outra puxada pro rabo. E ali sabia que esse caboclo ainda não deu uma queda ainda? Só que esses dedos machucados. Daí deu uma queda. Mas eu não aberto pra eles, não. Tô esperando só o dono chegar. É que é o homem negado pra nós negar. O bichinho é pequeno, mas é... Quem gostou do vídeo deu pra ele. O bichinho é pequeno, mas tem força, meu amigo. Valeu. Alô, meus amigos. Pra todos aqui da região, eu mando um bom dia, um abraço. E pras mulheres bonitas também. É, não é só coisão não, legal. O bichinho tá amarrado. Eu já tô com medo de ter um coelho aí, um coelho. Onde é que tá tudo de bom aí? Um abraço aqui pra turma que gostam do nosso canal aí, viu? Tudo de bom. Todos aqui eu e Gerardim aí. Né? Manda um abraço aqui pro Sávio. Sávio Basta ali, viu? Sávio aí, curte o nosso canal aí. Ver nossos amigos aí. Abraço pra ele aí. Livrei. Livrei uma mota. Diga. Livrou uma mota. Ele ia passando por cima da mota. Eu levei. Eu puxei ele de arrastão. Na hora que eu puxei ele de arrastão aí, já joguei a corda depois de baixo. Na hora que a mota passou por cima eu, por aí por aí por aí, aí pronto. Chegou tranquilo. É vacão, Gerardim. Pode encerrar o rio, Jardim. Ficou bom. Pronto, né? Rapaz, agora a gente não pode deixar os bichos aqui no peixinho. Não dá, não. Deixa ele chegar pela gente. Tá filmando aí pra quê? Eles vão matar o bichinho. Quatro minutos só. Eles vão matar o boi. Os noviotes passam pro riba dele. Olha. Como é que ele quer? Por repente é assim, ó. No dia que eu amanheço, minha volta enjoada, eu faço par de dizemice, comprar fiado e me dar. Pra acabar eu faço um rolo de cobre e quero ver quem mete a mão. Aí assim. De Deus eu quero conforto, da viola a poesia, da vaca a bezerra fêmea e do queijo o bom pedaço. Da ego o pão de um macho e da vaca a bezerra fêmea. E da mulher bonita eu quero um beijo e um abraço. Peraí pra gente, papai. Peraí pra gente, papai. Peraí pra gente, papai. Que gastou agora? Vai dar aí um alô pra Vitória Costa aí. Também pro... É pro Rafael aí que deu um alô aí. Alô pra esses garotados aí que curtam o nosso vídeo aí, viu. Bora. Pode finalizar o vídeo e até a próxima. Sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.